Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de comentar como é o custo de vida aqui no Texas. A gente sabe que nos Estados Unidos a inflação é um pouco mais baixa e isso contribui muito para um custo de vida mais barato. A acessibilidade maior quando a gente fala de adquirir produtos, mercado, comida, gasolina. Hoje, para vocês terem noção, a gente abastece o tanque do nosso carro com 20 dólares. Então, a gente consegue encher por 9 galões, que aqui é tudo medido por galão. O custo de vida aqui para a gente, ele é basicamente muito mais baixo quando a gente comparava o tempo que a gente vivia no Brasil. Então, tem esses grandes benefícios de você ter mais acessibilidade a grandes marcas, pagando com um preço realmente mais justo. Isso é o que nos motiva bastante a permanecer aqui. Além de uma qualidade de vida que a gente tem um pouco melhor falando de segurança também. Depois que a gente chegou aqui, deu para perceber que é uma diferença muito grande. No Brasil, a gente tinha uma vida classe média. Não era uma vida de muito luxo, não era uma vida que a gente esbanjava muito. Aqui a gente está tendo a possibilidade de estar elevando um pouco mais a nossa parte social. E isso está sendo muito legal aqui. Hoje, por exemplo, o meu escritório está sendo num parque. Então, são pequenos detalhes que a gente consegue usufruir aqui, que faz uma grande diferença no nosso dia a dia. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Inscreva-se aqui no canal, nos siga também nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. E deixa o seu like se você gostou. E aqui a gente vai seguindo. Até o próximo vídeo.